Maquiagem para quem não sabe se maquiar. E essa você vai aprender comigo aqui, acompanhando o passo a passo, e eu tenho certeza que você vai amar o passo a passo. Então deixa eu me apresentar, eu sou uma Carla, eu trago técnicos, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza. E gente, vamos embora, porque esse vídeo ficou perfeito. Essa maquiagem, gente, ficou digna de ficar pasmada. Pasmei, pasmei. Pois é, gente, eu gostei bastante dela. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito apaixonada pela maquiagem. Gente, resolvi fazer uma maquiagem aqui, muito rápida, fácil e prática. Pra quem não sabe se maquiar, tem uma maquiagem aí top para qualquer ocasião, qualquer evento. Ela é bem básica, mas ela também não é aquele basicão, porque vai um delineado. Então eu quero que vocês me acompanhem aí até o final para vocês verem. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vem se inscrevendo, porque eu irei transformar essa maquiagem de hoje em uma maquiagem para Halloween. Então se você seguir esses passos e você for para uma festa de Halloween, você pode estar se inspirando e tendo aí uma maquiagem para o Halloween. E está indo linda e bela arrasar no Halloween, principalmente pra aquelas pessoas que não sabem se maquiar. Então por isso eu quero entregar essa maquiagem. Ela parece ser bem difícil, mas ela é bem facinha. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo. Então vamos lá. Já lavei o meu rosto, tirei toda a oleosidade, já estou suando de volta, gente, porque aí está muito calor. E eu vou utilizar esse óleo rosa mosqueta da Max Love. Gente, eu nunca utilizei óleo antes de iniciar a maquiagem, mas hoje é necessidade, porque eu estou sem o creme para hidratar a minha pele. Então eu vou colocar aqui um pouco, vou retirar o excesso com papel, senão eu vou ficar com o rosto bem oleosinho. E eu não quero ele bem oleoso e excedendo, né, esse produto, porque óleo é óleo, né, gente? Então, é hidratante, tá? Por favor, não pulem essa parte, porque é hidratante, não é óleo não. Porém, eu estou sem hidratante. Então, agora o segundo passo será retirar um pouquinho do excesso desse óleo, afinal de contas eu não quero o meu rosto cheio de óleo. Então, ó, com o papel eu venho dando leves batidinhas, somente para retirar essa oleosidade. Se você tiver hidratante na sua casa, é hidratante, tá? Eu sei que eu já falei mil e uma vez, mas nunca é demais, né? Falei para vocês que eu ia utilizar a tinta, mas eu não vou utilizar a tinta, eu vou utilizar a base mesmo, porque antes desse trabalho eu tenho que fazer a introdução dos outros vídeos, que eu não fiz introdução. Esse daqui é o serum da Max Love, ele é muito bom, eu uso ele bastante, tanto que já está no finzinho. E assim, tá difícil para retirar aqui o produto. Agora é só espalhar o serum com aquela pele de bebê, sabe? Então, o primeiro passo é hidratar, depois o serum. Do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Eu estou só com a iluminação do banheiro, gente, tá bom. E é esse aqui, ó. Agora eu vou utilizar esse aqui, que é o Prime. da Pallet Berry. Ele é muito bom. Pronto. Lá vem uma pessoinha que ela é no banheiro. Bem-vindo. E agora é só esperar que, gente, eu estou... Passa, homem. Que eu estou fazendo aqui, olha. Agora vamos embrumar tudo isso aqui. Eu vou utilizar essa bruma da Vivay, que ela tem pigmentos de brilho, ó, gente. Gente, mas é bastante. Deixa ela secar aqui, depois eu mostro para vocês. E agora é só esperar secar. Deixa esse daqui secar também. Vou dar a mão que eu mostro para vocês o brilho. Aí eu vou colocando isso, vai sujando o chão e depois eu vou ter que limpar ainda hoje. Ó, ainda está molhado, mas já dá para ver um pouco. Pera aí, gente. O momento de fazer a sobrancelha. Eu vou fazer a sobrancelha hoje respeitando o desenho da minha sobrancelha. Porque geralmente eu estava fazendo e eu não estava respeitando o formato da minha sobrancelha. Então, eu ficava mostrando o desenho do... Como é o nome? Da sombra, gente. Então, ó, eu gosto de utilizar a pomada para estar aplicando e deixando os fios no lugar. E eu pego bastante. E aqui, ó, é só alinhar os fios. A quantidade que eu pego, gente, é o suficiente para fazer, deixar os fios no lugar, tanto de um lado quanto do outro. O banheiro me ajuda muito a precisão para fazer a sobrancelha em si. Por quê? Eu consigo ver se ela está torta ou não. Então, igual aqui, ela está um pouco torta que a outra. Então, é só dar uma arrumadinha e agora estão iguais. Então, eu acredito que dessa forma eu venha conseguir fazer a minha sobrancelha com menos trabalho ainda. Porque eu falei para vocês que essa é a forma que eu mais acho fácil, que não dá tanto trabalho de fazer a sobrancelha. E assim, se você acerta a mão, você nem sofre. Fazendo a sobrancelha. Agora, se você erra, minha amiga do céu. Aí, redose. Então, aí você acertar. E aí, quando eu borro, eu venho com esse outro lado, ó. Apenas assim. E aqui desse lado, ela ficou bem precisa. Gostei bastante. Tipo, quando vou precisar, eu venho arrumando para deixar ela reta, porque ela já está. E aqui, a mesma coisa. Qualquer coisa, é só pegar um pouquinho de produto a mais. Já está arrumando aqui a sobrancelha. E, gente, dessa forma eu acho muito prático fazer a sobrancelha. Sempre de baixo para cima, respeitando o formato da sobrancelha, porque aí não vai ter erro. Ou, se você quiser fazer uma sobrancelha mais grossa, aí é que está o segredo da coisa. Você tem que fazer fio a fio. E aí, dá muito trabalho. E agora, é só finalizar aqui. Para deixar ela igual a outra. E é assim, gente. Como eu estava falando para vocês, eu vou fazer uma maquiagem. Uma maquiagem. Depois, eu vou transformar essa maquiagem. Eu vou utilizar essa base da Ruby Rose. E eu vou transformar ela em uma maquiagem de Halloween. Porque eu ainda tenho que gravar algumas coisinhas. Então, eu tenho que respeitar o meu celular. Porque se eu não fizer, eu vou ficar com muita memória. Depois, eu não vou dar conta. Agora, eu estou utilizando a base. Vocês sabem que eu não costumo utilizar desse jeito. Eu sempre faço ao contrário. Primeiro, o contorno tal. Mas, hoje, eu não vou utilizar o contorno. É apenas a base. Por isso, que eu já coloquei direto. Agora, o contorno mais escuro. Estou utilizando esse daqui da Mary Kay. Faz muito tempo que eu tenho. Ele é bem escuro. Então, eu vou colocar só um pouquinho. Só um pouquinho aqui, gente. E vou espalhar. Essa parte é mais escura. Porém, eu não vou fazer agora. Porque, como eu falei para vocês, né? Eu vou... É... Como que fala? Está refazendo a maquiagem para o Halloween. Então, eu não vou fazer ele agora, tá? É apenas para dar uma profundidade. Deixar a bochechinha desenhada. Essa parte aqui excedeu. Depois, eu arrumo com mais base. Essa base, ela só fica saindo do lugar. Mas, tudo vai dependendo do jeito que você aplica ela. Tipo assim, essa base. Ela é aquele tipo de base que você tem que passar e espalhar e deixar lá. Você não precisa vir passando várias vezes. Não, senão você vai tirar ela do lugar. E foi isso que eu acabei de fazer. Mas, depois eu arrumo. Eu ainda vou aplicar no pescoço. Agora, eu vou selar com um pouco o produto. Eu vou utilizar aqui esse pó da Penza. Não vou falar muito para não marcar. Não vincar aqui com a linha de expressão. E é isso. É só ir pegando. Deixa eu aproveitar esse daqui. Já caiu aqui mesmo. E aí, você sela. Como ela é mais branca. Essa parte aqui, eu vou deixar mais branca depois. Então, eu vou colocar pouco produto. Que eu ainda vou fazer o olho. O olho vai ser só um delineado. Nesse primeiro momento. Ai, gente. Quando sela a pele, é outra coisa, né? A pele da gata, seladinha. Coisa mais linda que fica, né? Selar a pele é o segredo da maquiagem, gente. Não tem onde correr. Eu só não vou colocar os cílios postiços. Porque depois ainda é muito trabalho para arrumar. Bem, no delineado, não tem muito segredo, gente. Não, depois eu vou trazer segredinhos para vocês. Para facilitar aí a vida de vocês e estarem fazendo o delineado, tá? O bom é se você não ficar falando muito, tal. E para ela não borrar e ficar certinha. Se você não tem habilidade para fazer, sabe? Agora, se você já tem, está ótimo. Aqui é só puxar, ó. Reto. E agora eu estou vindo rente aos cílios superiores. Que nesse primeiro momento, gente, eu quero fazer uma maquiagem para depois transformar essa maquiagem naquela... Como que eu posso falar? Naquela make de Halloween, nossa. Cansaço, gente. Me desculpem, mas eu estou muito cansada. Eu não sei. Aqui dá a impressão que... Não está reto. Bem, gente, nesse primeiro momento você precisa ter muita paciência. Principalmente se você está iniciando o delineado. Então, é muito importante que você tenha paciência até mesmo quando você iniciar o aprendizado. Agora sim, né? Agora a mãe merece... Aplauso. Deixa eu fazer o outro, gente. Para não ficar segurando vocês aqui, eu já volto. Maquiagem finalizada. Eu só vou passar um blush aqui para deixar mais escurinho. Um blush na cor terroso. E, gente... Eu borrei. E agora? Eita, nem ainda... Olha. Está faltando um rio para arrumar. Boa, não tive... Agora que eu já dei uma arrumadinha ali onde estava precisando, no delineado, eu vou pegar o pó translúcido um pouco. E aplicar em cima desse borrado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Se você tiver demaquilante na sua casa, você pode estar aplicando demaquilante logo após. Como eu não tinha, eu tive que fazer isso e retornar com a base. Retorno com o cotonete. Mas eu acho que até com ele mesmo eu não vou conseguir tirar. Deixa eu ver. Bem, agora está ok. Assim, do jeito que está, está ok, gente. É só retirar depois com o cotonete. Que aí ele vai secar e vai ficar bom. E olha, os delineados gostaram. Sim. Na boca, gente. Eu vou passar o meu hidratante labial. E vou fazer o vídeo, o trabalho que eu tenho que fazer e tal. Gente, coloquei um pouquinho de máscara de cílios. O hidratante labial que eu falei para vocês. E ficou assim, desse jeito, bem naturalzinho, né. E fica perfeito para qualquer ocasião, inclusive, utilizar durante o dia. Lógico, se for utilizar durante a noite, puder colocar um cílios postiço, vai ficar bem melhor. Vai ficar, tipo, cara de noite mesmo. Porque já é 8h43 e eu ainda estou aqui, gente. Não tem nada além da maquiagem. Deixa eu cuidar. Então, gente, essa foi a maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e compreendido o passo a passo da maquiagem. E se tiver alguma parte que você não entendeu, deixa aqui nos comentários falando. Porque é importante que vocês deixem a mensagem de vocês para que eu esteja melhorando. E estar trazendo esse ponto que deixei, né, em dúvida, no próximo vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijão e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar nos 4 mil inscritos. Beijos.